Ah, engraçado, mano Ué Ah, acho que eu vim parar aqui na outra entrada, ó Ah, putaria Vim parar bem aqui Esperar Vou até marcar aqui, mas eu vou marcar que tem aquele bicho, tá? Deixa eu dar uma voltinha só pra eu ver É isso mesmo Eu vim parar aqui do outro lado, ó Vou dar uma voltinha aqui Aproveitar que eu tô... Acabado Tem alguma coisa ali, ó Ó, tem umas borboletinhas aqui, massa Tem uma espada aqui Lâmina longa e misteriosa, ó Lâmina longa e misteriosa Uma lâmina ancestral, rachada Que aparece onde quer que seja necessária Será que estas três rachaduras podem ser desfeitas? Doido Ah, sim Falando em rachadura desfeita Eu tenho que forjar a franquista, né? Em algum canto aí Sei lá aonde Deve ser dentro do vulcão Deixa eu me dormir aqui um pouco Cadê a barraca? A gente tem acampamentozinho de boas Você começará o jogo com algumas poucas habilidades Como o chute Você também conhecerá várias criações de sobrevivência úteis Como é que essas dicas ficam tão tristes, né, velho? Daqui pro final do jogo Podia ser da lore, né? Tipo assim, os três vulcões são tal coisa Ou tipo Sei lá O item tal aí vem da onde? Não, tem que ser dicas do jogo Coisas que você aprende uma vez E não quer saber nunca mais Aqui não tinha uma fogueira aqui, mano? Nesse instante Tinha uma fogueira aqui nesse instante, mano What the fuck, man? Tá, né? Eu vou fazer um aqui A fogueira se desfez, mano Deixa eu colocar aqui Essa panela Pra ver se tem alguma comida pra eu fazer E aí A gente volta lá Deixa eu dar pitidão Vida queimada e... Ah, isso aqui é bom Muito bom Não, não, não gasta com isso aqui, não, mano Botar aqui o... Aparato alquímico Também tem que assar umas carnes, hein Bomba de fragmentos Tem uma bomba aqui Lá, quero isso Bomba de brum... É, porção de brumas é bom Carne pétrea Vamos fazer Do fogo Eu preciso fazer Porção do fogo E das brumas Mas Sempre que essas bombas, velho Fazer aqui só pra frescar Beleza Beleza Gastei toda a minha água Que eu fui animal Vou pegar uma água ali Se os bichos aqui não vier me perturbar meu juízo A água tá muito doida aqui, ó Tá ali, velho Peguei aqui a água Tem uns peixes aqui, ó Peguei um salmão Vamos voltar Olha o caranguejo do cão ali Não, nem invente Sai daqui Sai Não invente não Não invente não Só sai, só sai Nunca vi um caranguejo soltar fogo pela bunda Lá vem o caranguejo, hein Parou Tá, vou beber aqui essa parada Comer aqui uma carne Comer aqui esse negócio aqui também Os ovos Meus ovos Vamos embora Ok, já descobriu que é essa outra entrada Pelo menos, né E aparentemente daqui pra cima Aqui não tem muita coisa, não Mas de boa, vamos lá Eu vou entrar no irmão primogênito, mano Eu vou entrar dentro do vulcão Pra saber o que é que vai rolar lá dentro Talvez seja lá que você forja a franquice aqui do fogo do cão Do fogo do mal Agora eu me esqueci onde é Aqui Vem pra cá Desce aqui Dobrar a direita Ali O irmão primogênito, mano Shhh Dentro do vulcão Olha que doido Mano, tenho certeza que vai ter outro escarlate daquele aqui, velho Meu Deus do céu, velho Vai com medo Tá todo triste aqui já Deprimido de enfrentar esse bicho Espero que valha a pena, hein Ok Eu até que me acostumei com os bichos desse mapa, velho Menos com aquele bicho lá Aquele lá tá me Tá me derrubando, viu Caralho, que foda, velho Olha só Que massa, viu Caraca, tá pra descer ali, será Que porra é aquela ali Caraca, como que porra é aquela ali, velho Parece um Sei lá, que porra é aquela ali, velho Doido, velho Como assim, mano Nossa, tem uma mulher se bronzeando aqui Vou roubar ela aqui Doideiro Peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui do lado esquerdo Caraca, esse vulcãozão aqui é errado, viu Massa Ui, caraca Eu sempre tomo sujo com esse bicho, velho Tome na boca É, aqui desce só pra cá, eu acho Eu acho que é o outro lado ali que desce Lá, lá as quebradas ali Vê o que é que tem ele rodando ali, velho Parece, sabe o que, tá me lembrando É, as paradas que ficam lá nos pináculos, tá ligado Será que é um dragão, hein Acho que não, né Não é possível, mano Não é possível, mano Não é possível, mano Sobrepeso na bolsa Ótimo Deixa eu jogar isso aqui fora, ó Isso aqui é pesado e não serve pra nada Isso e isso aqui, ó Isso aqui também, não, mas Cadê um negócio pesado que não serve pra nada, mano Aquela casca de besouro Casca de besouro Casca de besouro Casca de besouro feia Caralho, é tanto item que eu me perco, velho Caralho, eu tô perdido total Olha só, cadê o item, velho É uma casca de barata, mano Não tá aqui, nem aqui Nem aqui Nem, ué, ué Como assim? Ué Caralho, como assim, velho Eu acho que eu não peguei, não Deve ser uma impressão minha Por mim que eu tinha pegado, hein Ai, tem coisa pra cá, ó Caralho, que susto, velho Um gárgola, meu Deus do céu Um gárgola ou não? Ah, não, velho Nem encheu o saco do cão Ui Gárgola não serve pra nada Só pra encher o saco Tá, vamos Vamos voltar aqui Opa, tem coisa pra cá Mais um cara se bronzeando Pra que isso, mano? Duas estações alquímicas Ok Tem coisa aqui também, ó Caraca, eu não vi isso aqui Na primeira vez que eu olhei, ó Ah, tem um ratinho, ó Show Ratinho Ratinho é nice, hein Peguei aqui alguma coisa Delícia gelada Ué, mano, eu tô pesado, hein De verdade Mas não achei a casca lá que eu peguei A parada estranha e bizarra Nossa, aqui o ratinho pesa seis, velho Caraca, o ratinho é pesado, hein O que mais que é pesado aqui Que é inútil E pesado Acho que esse escudo aqui não vale nada Ó, a picareta tá quase quebrando Jogar fora aqui Tem que comprar mais um arpão de pesca Ou pegá-lo Lembrar de pegar Deixa eu ver isso aqui Bomba de fragmentos Ô, vanta, viu, mano Tá, tô um pouco menos pesado Mas vamos lá Olha essa porção Já tô com seis, só Vai do céu O dedo da porção chega a tremer Acho que eu tava um pouco mal acostumado Nessa cidade Cidade com loja Lojinha vendendo poção Aí o cara vai lá e compra Fica de boa Mas não Agora não tem nem loja Nem cidade, basicamente Não tem nem cidade Não tem Outro gárgula Pra encher o saco Não faça isso não, mano Pelo amor de Deus Deixa eu observar o terreno aqui Mano, aquele ali só pode ser um dragão Ainda bem que o gárgula é devagar, né Ele não enche muito o saco, saco Tem um baú aqui em cima Tem aqui outras coisas Você também é muito chato Olha, cara, olha Sério mesmo que eu tenho que matar esse bicho aqui? Olha, cara, olha Olha, cara, olha Olha, cara, olha Ok, mais um E foi pro saco Verniz espiritual, hein? Começar a guardar esses bichos Porque dá pra matar o doido lá com eles E aprendi mais uma coisa aqui O que mais que tá pesando aqui, velho? Eu tô com 300 poções, né? Sal, não Eu não sei como é que uma barraca pesa 6 quilos, velho Na moral Tá, eu tô com um monte de arma, né? Tá, tá, tudo bem E aí, Lúcio? Obrigado, mano É nóis Agradeço aí Vai entrar em live agora? Olha o caramujo do cão ali Não vou enfrentar ele nem a pau Desnecessário Esse bicho aqui ali é desnecessário também Não dá pra enfrentar os bichos aqui Eles são chatões Eu tô atrás de itens raros, mano Não tô vendo, hein? Ô, caramujo Enfrenta aqui o outro doido aqui O malucão que tá aqui atrás de mim Caraca, sai daqui Vão se matar aí vocês dois, velho Na boa Não tenho nada a ver com esses seus fights aí Não tem nada Quer dizer, tá estranho, né? Esse aqui Matar esse bichigui Aí, lá vem o caramujo, velho Sério mesmo, mano? Não tem nada, não Era só Impressão minha Hum Esse caramujo é chato, hein, velho Tá, vamos pra ali, ó Diz задando... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vai encher o saco do cão, mano Tome Ah, pensei que eu tinha pegado essa carapaça de inseto, bicho E ela pesa Mas eu não tô vendo aqui Tem uma porta de aço aqui Ó, entrar, ó Caraca, eu desci, véi De verdade, eu tô lá embaixo Lá naquela parte, véi Lá do... Tinha um bicho ali muito doido, véi Caraca, como assim, mano? O que será que tem aqui, véi? Tem uma lesma do cão Tem que ter calma nessa hora, hein Vou matar essa lesma logo Pra poder ficar tranquilo Marcar aqui umas poções Ficar tranquilão Tentar aqui um verniz elétrico Ok Ok Lesma foi de boa Mano, o que é aquilo ali, véi Se eu morrer aqui, eu vou ficar muito sad, hein Aquilo é um dragão? O que é que porra é aquilo ali, véi? Ih, tem um cavalo ali Tem dois tipos de cavalo Deixa eu ver se eu consigo matar um Da esquerda, depois da direita Vem aqui, fantasma Tu, vem, vem tu, vem tu Massa, 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 massa Caralho Caralho Morreu Cavalinho foi pro saco Tem um cara aqui Interagir com a estação de carregamento de pedra de foja Olha, eu botei, ó Botei o machado lá O Frankisk acalentado começa a brilhar Quando você o coloca na estação de carregamento Ele concentra o calor do vulcão Frankisk Ao Frankisk que ferve com o novo poder Não tem nada que eu posso fazer com isso agora E aí, cadê? Rosa arenosa Que foda, véi É o martelo da rosa arenosa, ó O machado, quer dizer Pena que ele é fraco, né? Mas é bonito, hein? Puxa, é bonitão Olha aí, que foda Eu não disse que era da rosa arenosa, véi? É o mesmo desenho de lá Que foda Ele tem 50 de dano Engraçado Resistências menos 30 a etéreo Ele fica mais fraco Uma franquia que contém De forma segura Toda a força de um vulcão Inflige rapidamente o fervor Em um alvo em chamas Mas reduz as suas resistências ao frio É uma pena que ele é mais fraco que minha arma, né, véi? Eu adoraria usar ele, mas É uma pena que ele é mais fraco Mano, o que é aquilo ali, véi? Na moral Fica voando Vou ficar olhando aqui Pra ver se eu entendo o que é Tem um negócio do meio Parece assim um bicho, saca? Tipo um dragão mesmo Sei lá É muita espécie Não sabe o que é que parece isso aí Vou falar a verdade Parece um... Deve estar bem friozinho Onde eu estou aqui, né? Parece um... É... Como é que chama? Pegou aquele malho? Não, não peguei o malho ainda não, Hugo Mas eu peguei essa arma aqui agora, né? Acabei de botar no fogo ali Ela virou a arma da Rosarenosa Que é fraca, mas é bonita Aqui, ó Aí, ó Essa daqui é uma caverna Que tem esse parado, saca? Tem esse item... Tem essa arma aqui É bem foda, hein? Se ele não fosse fraca, eu usava Fraca em relação a minha, né? Ela é forte Mas é fraca em relação a minha Então, é... Aquele bicho ali, ele parece um... Um embrião Um embrião de um dragão, sei lá Algo assim Vamos ver o que é que tem aqui Um monte de lava Cara, como é que tem um vulcão com tanta lava assim? Ela é lava pra caralho, hein? E o final da dungeon Nice Escudo de vidro forjado Tá, porra Deve dar uma grana isso aqui, viu? Vamos ver como é que tá aqui Minha situação de lentidão Tá uma lentidão Sensacional, hein? Mas, hein? Então isso quer dizer que essa dungeon aqui Foi 100% fechada, velho Só faltou matar o bicho lá, né? Aquele bicho lá Mas, enfim Não é... Não faz parte da... Do fechamento da dungeon Mas eu tenho que matá-lo depois Pra ver como é que é Vamos voltar pra casa, hein? Olha só a minha velocidade, mano Sem condições Tem que jogar alguma coisa fora O quê? Não sei, mano Jogar aqui alguma coisa fora Esse salmão aqui Jogar essa barraca aqui Jogar... Sei lá Calcedônia Que eu posso pegar Melhorou um pouco, né? Um pouquinho É, então aqui já foi, mano Já vi tudo aqui, já Calma, lesbinha Calma, mano Relaxadormente aí Irada essa dungeon, ó Gostei Eu tô com dois ratos, né? Então eu vou voltar lá pro... Nem aqui não, né? Ah, eu não vi aqui não Tinha um baú aqui Mas eu vi esse local aqui Porção de estamina, ó Alabarda Agora eu fiquei mais pesado ainda, véi Olha aí Que maravilha Eu vou levar tudo assim Não é que eu vou andando assim, véi Porque é muita grana, tá ligado? Olha o tanto de grana aqui Tudo que eu vejo aqui é dinheiro, véi Eu vou jogar fora, sabe o quê? Eu não sei Tô triste aqui Vou jogar fora aqui, essas coisas, véi Não sei, não posso jogar não, véi Caraca, tô confuso aqui Eu vou assim mesmo Vou tomar essa poção aqui do maratonista Ó Ele deixou eu andar um pouco mais rápido Eu não tô muito longe da cidade, saca? Eu poderia morrer e voltar pra cidade Mas eu acho que andando vai ser mais rápido E com a grana que eu tô aqui, véi Vai ajudar bastante, viu? Matei um inseto ali Aqui não tem mais nada Eu acho que tinha um bicho aqui Um gárgola Tá ali ele ali, o gárgola Não vou matá-lo porque não precisa Eu já matei, já sei como é que é Tchau, gárgola Opa, nesse canto aqui eu não vi Mas também não tem nada Parece as dujons do Zelda, né, véi? Eu acho massa isso aqui Essa parte aqui do vulcão parece muito a dujons do Zelda Assim, como se fosse, né? Uma inspiração, mas é Com certeza é uma inspiração Agora onde é a saída? Pra cá Muito bem Eu vou subindo pra cidade Já passo naquele cantinho pra explorar Aí, depois que eu voltar pra vender minhas coisas E eu vou explorar a parte da esquerda do mapa Que tá faltando aquele, tipo, um farol que tem Eu tô curioso pra saber o que tem lá também Que massa Eu não esperava que a gente fosse entrar no vulcão, hein? Massa demais Gostei muito daqui Muito foda Essa dujons aqui é massa, véi Gostei, gostei mesmo Depois eu vou voltar aqui Pra poder pegar os itens de novo Eu tenho a impressão que era que essa velha cirouca Eu deixei alguma coisa pra trás Mas, se bem que eu já peguei o baú, né? Então, assim, tá safe Na própria velha cirouca Eu já peguei o baú que tinha Ativei duas paradas Abriu dois 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 portões, né? Então, assim, tá ok Tá safe Tá safe A velha cirouco Cirocão Cirocaço Sementes de pêssego É, realmente Acho que eu já vi tudo aqui Ali é a saída, né? Eu vou por cima Porque aí dá um atalhozinho Deixa eu só dar uma voltinha por aqui Ó, esse daqui foi o outro portão que abriu Eu acho que não tinha outro portão, não Era só dois Aqui vai lá pra as quebradas, né? Lá pra baixo mesmo Ah, esse portão aqui tava fechado, ó Deixa eu ver o que é que tem aqui Esse portão aqui tava fechado, hein? Ó Não tem nada que eu posso fazer com isso agora Hum, estranho Então isso quer dizer que tem alguma coisa aqui Cadáver do cavaleiro Tem alguma coisa aqui pra trazer um item pra cá, sabe? Pra poder você Talvez colocar ali a parada, né? Provavelmente deve ser essa arma aqui que eu peguei, ó É, lâmina longa misteriosa A lâmina ancestral rachada Parece que Que aparece onde quer que seja necessária Será que essas três rachaduras podem ser desfeitas? Provavelmente sim Se eu inventar de botar a espada aqui, né? Mas ele não quer botar Em um livro Bilhete descartado Você deveria ter suprimido A descoberta do engenheiro de Levan Se qualquer outra cidade For capaz de forjar A pedra do Kizar Ou o aço damasceno Que tem o uso do magma Nosso maior vantagem será roubada É exatamente por isso Que não podemos mover nosso povo Ah Finalmente uma lore real Então isso quer dizer que eles tem o segredo Da pedra do Kizar Como é que é? Ah, entendi Eles usam o magma Pra forjar a pedra do Kizar Né? Que massa Foda Agora sim Gostei da ideia aí Por isso que Agora sim eu vi Valiosidade no magma Mas também não precisa ter uma cidade em cima do magma Pra fazer isso, né? Também não é exagero, né? Mas tudo bem Pelo menos tem uma desculpinha aí Pra tá com a cidade em cima Nossa, tô tão lento, véi Nossa, tô muito lento, véi A pedra do Kizar Pensei que fosse usar a espada aqui, tá ligado? Pra poder dar uma reforjada E tal Tem nada pra me jogar fora aqui, véi Vou comer essas carnes Esse Mie aqui Não precisa me jogar fora Pode cristal, não Madeira Vou jogar fora Eu só não jogo fora Esse aparato alquímico Porque Enfim, né? Não tem como eu Comprar outro Com facilidade Temos a forja Temos a forja aqui Pra poder vir ainda, né? Tipo Meio que se abrir o local Aqui da forja Mas ok Vou marcar como um canto Que tem que ter o local Assim como lá no gelo, né? Ok, mas não tá ok Vamos dizer assim Deveria ter um ícone laranja Vamos dizer que tá faltando alguma coisa Eu usei o ícone da bolinha azul Pros boss Que eu vou usar também Mas eu não encontrei nada do boss aqui E eu tenho um ícone da estrelinha amarela Que eu botei pra aquele bicho feio lá Então eu vou usar o outro ícone O roxo Mas tá ok esse local aqui, né? Tá ok Não tem mais nada Vou usar o roxo pra cá Massa Eu ia sair pelo outro lado lá Só que eu tô tão lento que Eu ia sair por aqui, ó Ia subir Mas eu tô tão lento Que eu não vou fazer isso Eu vou fazer depois que eu voltar Ok, então aqui A velha levanta ok Vou marcar com esse ícone aqui, ó Pra dizer que tem alguma coisa aqui ainda Assim como nesses outros cantos Que eu fiz Né? Docas de carregamento Na verdade que tá ok aqui Só tá faltando eu voltar Pra poder subir no Na arca E aqui realmente não tá ok Né? Deixa eu lembrar aqui Outro canto que eu vim Mas não entrei Aqui, ó Caverninha que eu não entrei ainda Ok Tá faltando alguns cantos Cantos específicos Mas vamos lá pra cidade Eu vou tomar mais uma porção da maratona Na moral Não sou nem infeliz Porque dá pra andar como gente Esse poder é legal Que eu botei novo Mas Ele é muito demorado Tá ligado? Você tem que acertar Na hora que ele soltar um poder Se bem que é uma boa Saca? Na hora que o bicho for explodir Eu usar Eu tenho que pegar o timing, né? Seria uma boa total Segurar aquele dano ali Porque ele não segurou Ou segura Deixa eu ver Bloqueio um ataque E restauro a estabilidade Proporciono um trunfo de disciplina Todos os inimigos Serem empurrados pra trás Isso não aconteceu Quando eu defendi O bicho ficou no mesmo canto? Vai ser uma pedra Fazer um teste aqui Não, solta o poder de fogo Filho, vai Solta o poder de fogo Solta o poder de fogo Solta o poder de fogo Ó, peguei Mas dei nada Rodou nada Nada de bom Só fiquei mais lento Estou pegando fogo agora Vem aqui uma água Agora eu vou pegar grana, hein? Grana boa Se o cara tiver grana lá Pra me pagar É sério? Dois fantasminhas camarada aqui Corri Nossa, velho Esse bicho é forte, ó Se tivesse com o meu Eu tinha matado Tá safe, ó Foi tudo calculado, mano Vou pegar aqui o Uber Uber é bom demais Você vai direto pra cidade Sem estresse Pampampam Pampampam Pfff Eu acho que o negócio Do ver assim O cara da cidade, né, velho Mano, você deve ser um herói, saca? Tipo, velho Eu sou o cara que constrói a cidade Traz dinheiro pra cidade Traz comida Traz tudo E chega bêbado Morto Sangrando nas portas da cidade, velho Nossa, eu sou... Mano, não tem como não, velho Não tem como descrever esse cara aqui, não, velho Na moral O maior dos heróis aqui dessa cidade Sério mesmo Será que eu conto pra eles Que o negócio aqui do magma É por causa da pedra do Kizai? E eu esqueci de passar no vendedor Nossa, minha situação, velho Tá precário, hein Vai, mano Corre Deus quiser, vai ser agora Que eu vou conseguir a pedra Que eu tô precisando, velho Na moral Na moral Pode me ajudar Muito, pode me ajudar muito Vou vender essa rosa arinosa Não vou usar 600 pau Olha o escudo, ó 600 pau Caraca, aí sim Se eu não vou vender essa espada Que eu quero forjá-la também Dinheirinho 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 E dinheirinho E dinheirinho É grana, velho Sabe o que é grana? É grana Grana é grana Me dá essas sete barras de ouro aí Me dá essas porções também Me dá tudo aí Me dá tudo O cara só não tem o que vender Mas pra comprar ele tem grana, viu? Isso aqui é rasgado mesmo Gostei desse cara aqui Tome Tome Dinheiro 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 é bom demais Vamos ver como é que está a situação financeira aqui da cidade Então O que está na agenda hoje? Eu vou gastar dinheiro Uma segunda Você ganhou isso. Ah, velho. Ah, esse é um filhotinho de tos... do porcinho de costas prateadas. Eu pedirei para os caçadores que fiquem de olho deles na região. Nós lhe damos um. Aqui é o que precisamos. O cara me deu mil de... mil de gold. Ah, velho. Sério? Foi só isso, mano? Como eu posso te ajudar? Oh, meu Deus, mano. Oh, shit. Oh, shit. Ah, é as cabanas que perdem dinheiro. Entendi. Quatro por dia. Meu Deus. Que triste, hein? Não peguei a parada que eu queria. Tudo bem. Não tem problema, não. Guardar meus itens aqui, né? Deixar essa carne aqui para comer, que eu vou comer com certeza. Guardar esses chás. Eu vou ficar só com verniz espiritual que eu vou usar. E esse tigelo. Eu posso matar aquele bicho usando a porção suprema que eu tenho aqui. Eu tenho bem a cinco. Deixa eu ver. Tem um oito. Cara, essa daqui é bom para matar aquele bicho, hein? Ela dá imunidade elemental por 15 segundos. É mais que o suficiente que eu tenho para poder matar ele. Se ele não me derrubar, né? Me matar aí. Me matar de boas. Triste, hein? Eu vou ficar com uma panaceia para poder evitar a tristeza do mundo. Opa. Isso aqui não. Essa espada, ela pesa seis. Vou ficar com ela. Vai que eu preciso achar alguma coisa aqui, né? E botar. Ok. Vamos dormir. Eu estou com 36 de peso, velho. É muito pouco, hein? Está safe. Esse menino é meu? Como assim? Como assim? Como assim? Não. Esse menino é meu. Cara, já te disse, esses pontos aí são só H, mano. Não, na verdade, eu nunca pensei o que fazer com esses pontos de uma coisa que preste, tá ligado? Se eu tivesse grana mesmo, tivesse o que fazer da minha vida, eu comprava uns chapéus e ficava botando aí para trocar de chapéus com os pontos. Saca? Mas não tenho como fazer isso. Apareceu um cara aqui, ó. O cara, o cara, Nazareth. O cara, ó. Bota grito para dar susto. Pois é, eu não posso botar, Raul. Porque eu gravo, tá ligado? Aí tu já pensou no meio da CG, mano. Tipo assim, o final do Final Fantasy VII Remake. Aí o cara mandou susto. Aí caga tudo, né, velho? Não dá para botar, é foda. E a negada manda mesmo, velho. A negada não respeita nem a CG, tá ligado? Por isso que eu não boto. É foda. Não, eu acho massa, mas assim, por causa desse motivo eu não boto, tá ligado? Eu gravo para o YouTube, né? Assim como eu não converso com ninguém quando eu estou gravando esse tipo de jogo e tal. Assim, conversar, tipo, com voz, né? Porque se não, não tem nada a ver. Tem um chatzinho aqui, ó. Para quem nunca percebeu. Que é justamente para saberem o que eu estou falando. Para não ficar fora de contexto. Mas eu sempre foco no game, né? Quando eu posso. Mas esse game aqui é de boa. Porque basicamente a gente tem que ficar lurkeando e tal. Oh, lurkeando não. É grindando aqui e tal. Bem, agora, meus amigos, que a gente limpou essa parte aqui. A gente vai descer para cá. Vou pegar essas duas partes aqui. E limpar isso aqui também, ó. Ilha de Caligre. Ah, ilha do Caligre. Caligre é os bichos. É os rei leão. E depois eu vim para essa caverna aqui. Vamos logo nessa caverna aqui, né? Na caverninha logo aqui. Na caverninha, na caverninha. Vamos na caverninha depois eu desço. E eu vim pertinho. E aí